Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de caixinha da campanha 20, ó, dá bom. Vou começar aqui pela minha caixinha, ela veio de novo com aquele, ó, que eu não mostrei, né, mas que eu já tinha mostrado antes, só veio mostrando que ela foi conferida, né, 100% conferida e organizada. É pouca coisa, tá, gente? A maioria das coisas eu coloquei lá no da Carol pra ajudar ela a bater a meta pra ganhar mais pontos, porque a meta dela continua menor do que a minha, só que agora a gente já não ganha mais brinde, porque já acabou as seis campanhas de dedicação, tá? O meu veio uma falta de um sabonete líquido, mas na nota, quando eles liberam lá, assim que fatura, mostrou que não tinha nada em falta, e agora aqui na nota já veio isso aqui em falta. E não veio a prancha, e não veio de novo na nota dizendo, né, porque na última nota veio escrito que tava em falta, que a prancha ainda não tinha, né, que seguiria na próxima caixa, que no caso seria essa, mas pelo visto a prancha também não veio aqui, vamos lá. Veio um kit desse aqui, ó, alimentação. É, eu passei, a maioria do pedido é um da Carol, e aí o que sobrou eu botei no meu, então o meu veio menos kit. Um potinho desse aqui da Frozen, não tem como abrir, tá, gente, nem uma alimentação nem da Frozen, que é tudo diferente. Eu pedi esse incandescence, né, pedi só porque eu achei que a promoção de um era melhor, você ganhava a loção hidratante, e no dois, em vez de você ganhar duas loções hidratantes, né, que já dá pra montar o kit, vinha só o... um batom, no caso. Aí esse aqui você ganhava o platonete dele, e... Ai, meu Deus, como que é o nome que eu esqueci? E a loção hidratante que dá pra montar o kit. Aí veio... Esse aqui é o hidratante? É, esse aqui é o hidratante, da linha BB. Eu pedi, gente, naquela promoção de Black Friday, o hidratante e o sabonete líquido. Eu pedi dois de cada, que era pra montar dois kits fotinho, porque tava num preço super em conta, né? E da G-Kit eu só tenho colônia e sabonete. Então eu pedi o sabonete líquido, mais o hidratante. Acabou que só veio um hidratante. E aqui, ó, que legal, a primeira vez que vem esse saquinho... Eu tinha visto isso aqui em algumas caixas, mas a primeira vez que vem pra mim é aquele saquinho, né, ziplock. E vamos ver o que que vem aqui dentro. São aqueles outros produtos que vêm separado, né? Aí aqui tá, ó... Ai, gente, que coisa fofa, essa amostra do incandescense. Eu acho que elas vão pedir vender essas amostras pra gente dar pro cliente, né? E esse perfil é maravilhoso. Aí esse aqui eu ganhei porque eu comprei, né? A fragrância aqui, o hidratante... Gente, a minha câmera tá péssima pra focar, mas é a iluminação, porque a caixa agora tá chegando só a partir das 5 da tarde. É o melhor do... É a embalagem clarinha, assim, fica difícil. Aí tem a base. Eu... Gente, eu tive pedido de 10 bases, mas infelizmente as cores... Marrom escuro 1, é marrom escuro 1, ó... Marrom escuro e marrom claro estavam indisponíveis, então eu não consegui pegar as outras bases pra atender cliente. Então, são duas... É uma na cor castanha e duas na cor bege médio. Foi as únicas que eu consegui, né, pra atender essas 3 clientes. E as outras 7, infelizmente, vai ficar sem. Aí aqui já vem, ó, a nova revista. Essa daqui é a campanha 3. E, deixa eu ver... Só. Agora vamos lá da Carol, né? Ela bateu a meta dela, né, como eu disse. E aí ela conseguiu aqui, ó, 957 pontos, né, que vai ficar pendente porque tem que pagar o boleto. E o dela, gente, não veio nenhuma falta, pelo menos na nota, né? Vamos ver. Vem um plásticozinho. Vem esse kitzinho aqui da Mini, infantil. Escova. Pedido de cliente. Essa carteira aqui, gente, é do Kit Spirit, mas é pedido de cliente, então eu não vou ter como abrir, tá? Vou tentar mostrar assim. Mas ela é bem... É tipo um porta-documento, na verdade. Aí tem a colônia por aqui. Ai, gente, olha a colônia como vai, hein, senhor? O negócio tudo amassado. Aí, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês, quem nunca viu, a colônia Spirit é um clássico, muito cheiroso, tá bom? Aí é um kitzinho de Natal que foi pedido. Aqui é as três caixinhas do esmalte, porque tinha uma promoção que você comprou na maquiagem, você podia comprar o esmalte, né, por 10 reais. Nenhuma das clientes que comprou maquiagem quis aproveitar a promoção, então eu aproveitei a oportunidade. Aí veio um desse spray combate e são dois desse aqui que tive. Também pedido de cliente, foi ótimo, porque ele tava naquela promoção da Black Friday, né? Tá faltando a tampa do negócio aqui. Esse pó aqui, mate real, é qual? É beige médio e tem um outro. Marrom escuro também pedido de cliente. Aí aqui, gente, os esmaltes da marca eu pedi na cor dourado. Esse é dourado cintilante? Não, não pedi dourado, mas tudo bem. Ah, não, esse aqui, eu não sei o que que é não, acho que é brinde. Na cor vamp, abre pra mim. Eu pedi um vamp, um vermelho e um rosé gold, que é esses da Procolor, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio um cristal pedido de cliente. Isso aqui é um corretivo na cor beige médio, pedido de cliente, aquele corretivo da marca, quer dizer, Avon, né, que é o antigo da marca. Essa máscara aqui, 5-1, ó, vou mostrar aqui pra vocês, esses esmaltes, esse aqui. Não vai dar pra mostrar direito, gente. Eu vou vender, eu não vou ficar com nenhum deles, não. Mas é porque tá escuro aqui já, tá? Ele é bem bonito. Ele tem um efeito, assim, meio holográfico, sabe? Eu não sei explicar direito. Ó, quando a iluminação tá melhor, vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Ah, esse aqui é o quê? O lápis de sombra de selha, o lápis de esfumar. Então, esse aqui é o lápis de olho, né, pra poder esfumar. Aquele que ficou tendo assim, é de cliente também. Peguei dois esfoliantes, que é um pra mim e outro de pronta entrega. Eu vendo super bem dele, eu amo esse esfoliante. Esse aqui é um kit da Classkin, que vinha a máscara mais de sabonete, ó, pedido de cliente, aquela máscara de clave. Gente, vocês conseguiram usar essa máscara? Me conta aí quem já usou. Porque eu comprei dela uma vez, mas eu não vi resultado. Eu não achei que ela tirou nada. E esse daqui é o lápis pra sobrancelha. Deixa eu só conferir aqui, gente. É, pra sobrancelha castanha moreno, porque... A mesma coisa, tinha uma promoção lá, que se você comprasse dois, isso aí é mais barato. E a gente não quis aproveitar. Então, eu peguei. Ou seja, o lápis e os esmaltes eu peguei de pronta entrega. Uma máscara dessa aqui, ó, pedido de cliente. E isso daqui, gente, é brinde da Carol. Não sei porquê, tá? Veio um cacau. Veio esse esmalte da Marquinhos. Abra aqui pra mim, por favor. Falando nisso, gente. Ah, não abriram os outros esmaltes. Abra aqui pra mim também, por favor. E esse daqui, café latte, esmalte da Follow Trend. E cadê? É isso. E aqui, gente, as caixas, as revistas também. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse daqui, ó, é o esmalte que veio pra ela. É dourado, cintilante, gente. Muito bonito, tá? Ai, pena que não dá pra ver. Pena que tá muito escuro. Essa não tá ruim, ó. Mas ele é lindão. E daí o outro. Dei um pausa aqui pra ajudar a abrir as caixinhas. Ó, esse daqui, gente, é o Rosé Gold. É isso mesmo, Rosé Gold. É lançamento aí que é perolado, tá? E é muito mais bonito, gente. Muito, muito mais bonito mesmo. Infelizmente, não consigo mostrar agora. E esse aqui, o vermelho Royal, tá? Esses daqui, Procola, é aquele que eu aproveitei a promoção, tá? Porque aí saiu a 10 reais de cada um pra mim. São um preço super em conta. E esses esmaltes são maravilhosos. E seca assim, em 60 segundos. Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês já. Pronto, entrega, gente. Esse aqui é aquele kit na mão, tá? Olha como é linda a frasqueirinha, ó. É do tamanho da minha mão, mas ela cabe bastante coisa. Aí aqui é um plástico. Aqui embaixo também, com essa estampinha aqui. Lembra muito daquela bolsinha da Eudora, né? E aqui em cima, aqueles tecidos iguais de mochila. Eu não sei explicar o nome desse tecido. E vem com essa alcinha aqui. Tipo uma maletinha. Tá vendo? Eu peguei hoje mesmo, inclusive, no dia que chegou a minha caixa. Aí ela tem zíper, tá? Eu acho muito bacana pra botar pronta entrega de maquiagem. Cabe bastante coisa. Aí eu peguei e botei ela no cadastro da Carol, gente. Eu queria mais de uma. Mas a minha executiva, ela recebeu poucas unidades. Então ela tá dando preferência pra aquelas clientes que não vão colocar pedido. Ou que já estão... Que tá desativada há um certo tempo aí, entendeu? E aí ela disse que ia me ceder uma, né? E tal. Mas aí acabei botando até no cadastro da Carol. É pra pagar na campanha 3, gente. E ela tá R$95,00. R$95,00 ou R$96,00, se eu não me engano. Mas vocês procuram aí que é a executiva de vocês, tá? Infelizmente pro meu setor veio poucas unidades. Então não dava pra pegar mais de uma. Senão eu pegaria uma pra mim e uma pra Carol. E aí, entre escolher pra botar no meu da Carol, preferir no da Carol. Porque campanha 3, né? É mais fraco de pedido, né? Que é janeiro. Então eu acredito que eu só passo pedido no meu cadastro, né? Veio esse delineador aqui, gente, da Color Trend. E uma coisa que eu vou falar bem bacana desse kit aqui. São coisas que são super usáveis. Por quê? Nos outros kits antigos, às vezes vinham umas coisas que a gente não tem venda. Que a gente não tem saída. E a gente acabava ficando com algumas coisas do kit encalhado. E muitas vezes eu nem queria pegar por conta daquele determinado produto que às vezes não vendia. E esse não, gente. Tudo que vem aqui eu achei muito fácil de vender, muito bacana. Aí, voltando ao delineador, ele é preto. Normalmente quando vinha algum produto de maquiagem, vinha sempre uma cor que não vendia, né? Esse aqui não, ele é preto. Mas é aquele esférico, né? Ou seja, que é uma bolinha, mas isso aí não interfere, né? Quando a pessoa sabe fazer delineado, ela consegue. Veio dois desodorantes. Um do Erva Doce. É uma fragrância que eu vendo super bem. E consigo casar com qualquer outra coisa aqui. Inclusive com a miniatura da Jequiti, tá? Pra poder fazer kit. E aí vem um desodorante do Musque, que inclusive é o Fresh. Ou seja, isso aqui já virou um kit de Natal, tá? Então quando eu montar meus outros kits de Natal e com essas coisinhas aqui que chegou, eu vou mostrar pra vocês. Então, já vai ficar um kit. A Musque Fresh é uma fragrância que vende bem. É o Fresh e o Marino. E o Marino ainda vende mais. Aí veio, gente, de maquiagem. Um batom da Ultramatte na cor Malva. Malva é um rosa meio queimado, meio puxado pro vermelho. Mas é um tom bonito. E um batom carminho, mas é aquele de efeito mate, tá? Da Color Trend. Que é um batom que ainda dá pra vender melhor do que os hidratantes. Dois esmaltes. Aí os esmaltes são esmaltes que saíram de linha, gente. Mas são esmaltes lindos, tá? Coral encantado. E o reflexo da lua. Eu tenho eles dois, inclusive. Veio um creme de mãos encantos. Ele é irresistível. Eu faço o kit dele, né? Lembrancinha com toalhinha. Vocês vão ver. Esse protetor solar aqui, gente, maravilhoso. Eu já tenho até pra quem oferecer ele, né? Uma cliente que usa ele. Super choque, né, gente? Quem não vende super choque. É muito difícil. Super choque é a nossa máscara mais antiga que eu vendo super bem. E protetor solar FPS50. Aí, gente, uma dica pra quem tem dificuldade de vender protetor e pretende pegar esse kit. Oferece na semana do ano novo. Porque muita gente vai pra praia na época do ano novo, né? Então, já oferece. Quem tem criança, né? Porque, assim, normalmente as mais novas, elas não querem saber de usar protetor, não. Elas querem se queimar, se bronzear mesmo. Mas aí, aquela que tem criança, né? Ou que já tem umas manchinhas na pele, alguma coisa assim. Ou que você sabe que tá querendo cuidar da pele. Já oferece aí pra tua cliente. Divulga na semana. Tipo, dia 26, 27. Já começa a divulgar lá no status. Pra quem vai viajar pra praia, pra sítio, etc. Já tem um protetor solar, entendeu? É uma boa... Acho que a melhor época, inclusive, pra vender protetor é nessa época. Porque todo mundo vai viajando, tá? E aí, gente, foi isso. O meu pedido e o meu kit. Espero que vocês gostem. Beijão e até o próximo.